. 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 Olhando o Aperto de longe Chutou a gol Olha aí, é o pênalti! Pênalti para o Atlético Foi esperto na jogada do Thiago O passe foi para o Thiago Entrou na grande área Falta! A gente está chegando No mídia, espera alguém passar Bolou, um bolão Lá vem a batida para o gol E espalma Lá vem a batida para o gol Lá vem a batida para o gol Dá um chutar, a bola cai no pé do Choco Boa recuperação do Thiago Romário Romário mais uma vez com o Thiago Vai tentando organizar ali o time Lá vem a batida para o gol Lá vem a batida para o gol E aí E aí Lá vem a batida para o gol Lá vem a batida para o gol Lá vem a batida para o gol E aí Fala E aí Vamos lá E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.